No Tag Games de volta, então gurizada, dessa vez um vídeo, mais um vídeo diferente, é sempre um vídeo diferente, tá ligado? É sempre um vídeo diferente, sempre que começo falando No Tag Games de volta, é um vídeo diferente, mas é que é um vídeo diferente, cara Porque é o seguinte, eu saí agora da sessão de Batman vs Superman e velho, que filme fantástico, mano, que filme fantástico Lembrando, eu não vou dar nenhum spoiler nesse vídeo, pode assistir de boa, vai ser tudo, eu vou falar tudo tipo, como é que eu posso dizer? O que eu achei do filme sem vocês saberem o que acontece, tá ligado? Então se liga aí que esse vídeo vai ser fantástico Então é o seguinte, cara, começando pelo começo, claro né? Pelo princípio então, gurizada, o que eu esperava de Batman vs Superman? Eu já tinha visto, eu não cheguei a ler a HQ, quando Batman vs Superman, eles se enfrentam né? Mas eu vi a animação do Cavaleiro das Trevas Ressurge, a parte 2, onde eles se enfrentam, se confrontam Eu já sabia coisas que iam acontecer nesse filme, porém eu me surpreendi, porque eles mudaram muita coisa, muita coisa mesmo Primeira delas, que eu não vou falar especificamente o que acontece, mas eu vou tentar ser o mais genérico possível Por exemplo, a batalha dos dois, cara, foi muito parecida com a da animação Porém, o final da batalha, cara, o final, como encerra a batalha, foi um tanto quanto diferente do que acontece na animação Esse é o primeiro ponto, mas eu achei muito bom, cara, não tô reclamando, eu achei muito bom o jeito que a batalha termina O jeito que a batalha acontece, achei fantástico mesmo Outra coisa, vocês devem saber, isso não é um spoiler pra ninguém Vocês sabem que Batman vs Superman acontece, tanto na HQ quanto na animação e nesse filme também Depois de alguns anos do Batman já combatendo o crime Ele já tá ali pelos 40 e poucos anos, 50 anos, por aí Porém, cara, porém, aí que tá o ponto do negócio Não é um spoiler também, não é um spoiler Vocês são ligados que já foi confirmado o filme da Liga da Justiça, né? Então, a princípio, a Liga da Justiça nunca aconteceu, nunca tinha acontecido na cronologia dos filmes Então, ou seja, um ponto que eles mudaram da HQ e animação pros filmes foi isso, cara O Batman vai ser velho, o Batman velho vai dar o começo da Liga da Justiça Não sei como é que eles vão dar o rumo nos filmes, né, dessa maneira Do Batman ser do velhão, já experiente e tal E a recém começando a Liga da Justiça Com os vilões novos, com os super-heróis, digamos, novos também, alguns, assim Então, vai ser maneiro, cara Eu acho interessante isso, eles mudarem, cara Porque daí dá o gosto do cara ter a surpresa, entendeu? Não é aquela coisa que o cara vai ver um filme E já saber do começo ao fim o que acontece É que nem nos filmes da Marvel A gente vê os filmes da Marvel, a gente sabe o que vai acontecer Mas nunca acontece realmente aquilo que a gente achava que ia acontecer Baita frase essa, hein Mas é isso aí, cara Todos os filmes da Marvel também são dessa maneira A gente acha que sabe o que vai acontecer Mas, na verdade, a gente não sabe Porque eles mudam também coisas do que acontece nas HQs pros filmes E é isso que torna ainda mais prazerosa nossa ida ao cinema E olhar o filme, pagar e ver o filme Ver que tem mudanças E mudanças boas, cara Não são mudanças tão ruins, não Tem mudanças que ainda que estragam Às vezes estragam a história Mas tem muita mudança Por exemplo, o Homem de Ferro, cara O Homem de Ferro, mano Nos filmes, ele é muito foda Todo mundo gosta O Tim Stark Tim Stark É Capitão O Homem de Ferro O Homem de Ferro Cara, todo mundo é fã do Homem de Ferro É tudo lindo, maravilhoso O cara é um engraçadão e tal Cara, mas na HQ ele não é aquilo, tá ligado? Na HQ é um cara normal É um cara que é rico e tem uma amadura e deu Ele não é aquele cara tão carismático como eram os filmes Mas, já tava indo pra Marvel Mas, esquecendo um pouco a Marvel Outra coisa que eu queria abordar Sobre o filme do Superman e Batman Batman vs Superman Outra coisa é o Apocalipse, cara Vocês sabem, aparece no trailer O Apocalipse Vocês que não viram ainda, velho Vocês prestem bem atenção O Apocalipse é um cara É um vilão muito, 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 muito Foda, mano Ele é tipo Quase o maior vilão Da DC Se não é o maior, mano Se não é o maior E o desfecho, cara A luta que acontece com ele É massa, cara É legal Mas Vocês vão ver o que acontece com ele E vocês vão pensar assim Caramba, mano Ele é um vilão tão fantástico Tão forte e tal E... Tipo Tá ligado? Mas eu gostei, cara Eu gostei Como eu disse É legal ter mudanças É legal Mas vamos ver, cara Vamos ver Eu espero ainda que Que os próximos filmes da DC aí Elaborem mais ainda Os vilões Porque eu achei que Tipo Claro, ficou focado Ficou focado no Batman vs Superman Mas como era um filme de 2 horas e 40 minutos Eles podiam ter feito mais luta Entre eles e o Apocalipse, tá ligado? Ou sei lá, mano Qualquer outro vilão Pra ter mais enredo Eu achei isso Foi minha opinião Mas, cara Pra mim O filme foi fantástico Críticos tocaram o pau no filme Falaram que Meu Deus Que o Lex Luthor era horrível Mano Adorei o Lex Luthor, cara Adorei Vocês vão ver o filme Vocês chegam a dar risada O cara é meio psicótico e tal E muito louco Muito engraçado Eufórico Mano Eu curti demais 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 O desfecho dele A entrada dele pro mundo do crime Também eu achei muito fantástica E, cara Outra coisa, mano Outra coisa que eu achei muito demais Foi as cenas de luta, cara Vocês vão ver o quanto O quão 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 É mesmo Então Se vocês não foram ainda ver Cara, vão Vão, vão Que vale muito a pena O filme tá Fantástico Vocês não vão se arrepender Me esqueçam os críticos, cara Esqueçam Vão por mim Vão como fãs Eu como fã Eu caguei pros críticos E fui no cinema ver Porque eu adoro o filme de super-heróis E se vocês também gostam Vão Que vocês Não vão se arrepender Então, gurizada Finalizando esse vídeo Quero convidar todos vocês aí Acessarem o site aí Do meu amigo O supergeeks.net.br Tá o link na descrição Tá aparecendo aí na tela Vou mostrar dois quadros Que ele tá vendendo bastante, cara É um quadro fantástico, tá De altíssima qualidade E eu vou pegar o meu A princípio Semana que vem Tem dois quadros É o do Batman E o do Superman Altíssima qualidade Pra botar aí no seu quarto Cara, tá muito Muito, muito Muito bom Esses quadros Que ele fez Vocês já viram Que eu comprei já O do Do Resident Evil Zero Mano, é fantástico Mesma qualidade Que ele confecciona Esses quadros Então, deixa aí O link pra vocês Entrarem em contato aí Comprarem com ele Ele mora aqui Aqui no Rio Grande do Sul Também, Cachoeirinha Ele envia Pra todo o Brasil E pra quem mora Aqui por perto Ele entrega até em mãos Então, gurizada Vão lá Comprem Não vão se arrepender Então é isso aí Se vocês gostaram desse vídeo É um vídeo diferente Alguns vão chegar Se vão olhar assim E vão pensar O quê? Batman vai ver a Superman No canal de games Um canal que era de terror Um canal que depois começou A fazer vídeo de futebol E um canal agora Que tá fazendo vlog Tipo É isso aí mesmo, gurizada O canal tá tomando Um caminho muito diferente aí Mas é um caminho bom Um caminho longo Um caminho que vai Proporcionar muita qualidade Aí pro canal Então Espero aí que vocês Estejam gostando Dessa mudança do canal Mas é porque Eu sei que muita gente aí Não gosta só de futebol Tem uns que não gostam Só de terror Tem uns que não gostam Só de vlog Então eu tô tentando misturar Tá ligado? Misturar tudo aí Pra trazer um conteúdo Bacana pra vocês Não vou focar Numa coisa só mais Não vai ser só futebol Só futebol Só futebol Só terror Só terror Só terror Só vlog Só vlog Vai ter uma mistureba Dos três aí Durante as semanas Aí eu vou ficar Postando essas coisas aí Beleza? E gurizada Muito obrigado aí Pelos 15 mil inscritos Valeu gurizada 15 mil inscritos É nóis Em breve aí vai estar saindo O especial de 15 mil inscritos Se vocês querem deixar a pergunta Pro especial Que vai criar o especial De perguntas e respostas Do Noteg Responde Entra aí no grupo do Facebook Que tá na descrição Clica aí Entra lá E comenta aí Comenta uma pergunta Que vocês querem As melhores vão aparecer No vídeo de especial Então é nóis E Falou Tchau 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 Tchau